Valer esse repasse para o final? Olha, a gente começa hoje uma campanha de mobilização da cidade de Salvador seja de cada cidadão que vai fazer a sua declaração e pagar o seu imposto de renda nesse momento e todo cidadão como pessoa física pode doar 3% do seu imposto para o fundo municipal da criança e do adolescente é um dinheiro que a pessoa ao invés de estar pagando diretamente a Receita Federal vai estar ajudando a financiar vários projetos voltados para crianças e para o adolescente e no caso dos empresários esse limite é de 1% então nós vamos procurar mobilizar o cidadão como pessoa física que pode doar 3% e os empresários que podem doar 1% do imposto de renda devido porque assim a gente vai conseguir ampliar ainda mais as ações e os projetos sociais voltados para a proteção da criança, do jovem, do adolescente na cidade de Salvador Tem estimativa de arrecadação, perfeito? Olha, historicamente a arrecadação tem sido muito pequena porque as pessoas não conhecem essa possibilidade não sabem que podem ajudar sem custar nada para elas é apenas gastar alguns minutos na frente do computador no site da própria declaração do imposto de renda mais nada então a gente acha que como agora está se fazendo essa campanha nós vamos buscar os grandes veículos de imprensa para divulgarem essa ideia a gente vai ter uma arrecadação recorde bem superior ao que se teve nos anos passados exatamente porque agora a gente vai levar essa informação a todos os cidadãos de Salvador Prefeito, o senhor já tem um argumento especial para onde será destinado a Sadeba, prefeito? Não, esse recurso ele vai para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e é o Conselho Municipal que tem representantes do poder público e da sociedade que posteriormente, com critérios muito objetivos vai credenciar instituições e projetos que ajudam a crianças e jovens em nossa cidade é bom inclusive deixar claro que não é a Prefeitura que vai usar esse recurso são várias instituições da cidade do Salvador que vão usar a partir de critérios objetivos e de uma seleção que é conduzida pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente O ideal seria chegar no primeiro dia de declaração faltam apenas 20 dias mas isso significa que daqui para frente essa é uma campanha permanente? Olha, sim, é uma campanha permanente mas acima de tudo a gente sabe que por tradição, por cultura é exatamente a partir de agora que o brasileiro está sentando para organizar a sua declaração de imposto de renda então a gente acha que está em boa hora e ainda é possível aproveitar esses 20 dias que são os 20 dias mais volumosos onde as pessoas fazem a sua declaração e portanto ainda conseguir arrecadar um volume importante de recursos Cheirão já retomou seus trabalhos oficialmente eu já assinei o seu ato de nomeação e nós já estamos com a sua rotina de agenda normal aqui conosco E por isso é publicado ainda, prefeito? Esse chamamento em maio, como é que vai ser? Bom, aí a partir do momento que se compõem os recursos do fundo municipal e não vão ser apenas esses recursos oriundos da campanha de arrecadação mas também recursos que vêm de transferências federais e recursos que são aportados pelo próprio município a partir daí você vai ter um volume que será destinado às instituições todas as instituições que preencherem os requisitos legais podem se credenciar dentro de um chamamento público tudo acompanhado pelo Ministério Público pelo Tribunal de Contas tudo feito com critério e transparência um chamamento público que vai credenciar as instituições e consequentemente vai viabilizar tantos e tantos projetos na cidade de Salvador Prefeito, essa intenção da oposição de criar uma comissão especial de inquérito sobre a aeroporto o senhor recebeu com naturalidade o senhor